E o senhor falou aqui dos nossos vizinhos, inclusive eu moro em Roraima, eu moro em Boa Vista, e a gente está vizinho aqui de um país bem problemático, que é a Venezuela. Então a gente sente aqui na nossa cara o problema, por exemplo, da migração. Então é muito interessante, porque a gente está aqui observando o comunismo do nosso lado. E como o senhor analisa essa situação da Venezuela? Se a gente fizer uma análise lógica, se a gente fosse falar de Venezuela, ele ia passar horas e horas e horas falando. Mas como o senhor vê a situação da Venezuela? Quais as perspectivas para a Venezuela? E de repente, será que a forma que o Brasil está lidando com isso é a forma correta ou existiriam oportunidades de melhorar isso? Eu acho assim, a Venezuela já tinha um acordo que figurou durante décadas chamado Pacto de Ponto-Firro. Então o que era o Pacto de Ponto-Firro? Era um acordo que existia entre os grandes partidos para garantir governabilidade. Funcionou bem para caramba durante algum tempo. Só que como todo arranjo na vida, ele tem uma duração. Ele vai perder. Eu gosto muito dessa expressão, cara. Ele vai perdendo a eficiência e um dia ele perde a eficácia. Ou seja, ele vai se tornando cada vez menos útil para as pessoas e um dia ele é completamente inútil. Nisso entra o Chaves. E vamos dizer, carismático, uma liderança, eu não tenho a menor dúvida, foi orientado pelo Fidel Castro e pegou o petróleo numa situação extremamente favorável. O Chaves pegou o petróleo no auge. Deu para ele fazer o que ele queria. Agora, na minha opinião, ele gastou mal esse dinheiro. Ele poderia ter transformado a Venezuela num país se ele investisse em educação, infraestrutura, aperfeiçoamento do parque petrolífero. Que é o que o Putin fez na Rússia. É o que o Putin fez na Rússia. O Putin transformou a Rússia com os royalties da energia. Isso é que é verdade. A Rússia é uma potência energética. A Venezuela não teve essa visão. E tem uma característica do petróleo venezuelano também de ser um petróleo de mais baixa qualidade, etc. Mas tem um grande mercado consumidor ali do lado, que é os Estados Unidos. O Chaves jogou mal. É uma realidade. E o país foi caminhando para ser o que é hoje. Agora, Thiago, é uma lição que fica para a gente. Houve uma falha muito grande das elites venezuelanas. Porque o Chaves jamais seria o que ele fosse e o que ele foi. Jamais seria. Eu falo porque eu estudei um pouquinho a Venezuela. Você tocou no assunto que a gente conhece um pouco. O Chaves jamais seria o que ele é se a contraparte não falhasse. Uma vez o venezuelano escreveu para mim uma coisa que é bom até o teu pessoal saber, o pessoal do seu canal saber. Ele falou, olha, Robson, você está enganado numa coisa quanto à Venezuela. A nossa oposição ao Maduro é tão impopular quanto a oposição. O pessoal que faz oposição ao Bolsonaro aqui no Brasil. Mal comparando, era um, como é que chama? Rodrigo Maia da vida. Falou que a oposição, foi esse o termo que ele usou. Falou que a oposição venezuelana aqui é para a gente o que é o Rodrigo Maia aqui para vocês no Brasil, cara. Não em placa. Ele não é uma oposição que leva a gente para a rua, que apaixona, etc. Então, a gente acha que o problema da Venezuela é só o bolivarianismo, o madurismo, o que é só isso. Não é, gente. Um país, ele não falha pela metade. Ele falha como sociedade. É isso que aconteceu na Venezuela. Agora, fica uma lição para o Brasil. Eu diria que não fica uma só, ficam várias. Primeiro, a gente não pode abandonar o diálogo no Brasil. Foi o que aconteceu lá. Lá não tem mais diálogo. Agora que está voltando. Essa é uma coisa. Agora, outra lição do Brasil é a seguinte. Não dá para você ignorar a Venezuela. O elefante está ali do lado, camarada. Ele está ali do lado. Eu acho que o Brasil tem que fazer o possível para acomodar a Venezuela. A gente também não pode forçar a mudança de regime porque pode dar errado. é a coisa que está muito pior. Então, o que tem que fazer? Não tem jeito. É acomodar, é dialogar, ver o que dá para fazer. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Nós somos brasileiros, não somos venezuelanos. Nós não temos responsabilidade em governar aquele país. É um problema interno deles que eles têm que acertar. Agora, o Brasil também não pode virar as costas. Então, tem que acomodar. Não tem como. É que nem aquele teu parente problemático, etc. Você tem que ir levando. É verdade. Eu vejo um pessoal irresponsável. Você conhece bem a região. Você como militar, como guerreiro do Selvimória, você conhece a região. O pessoal fala, tem que ter uma intervenção na Venezuela. Pelo amor de Deus, gente. É uma loucura. O preço disso. A gente não garante que vai conseguir resolver o problema. Nada disso. É uma sandice que o pessoal fala. E tem algumas pessoas até que falam o inverso. Que a Venezuela, a qualquer momento, pode invadir o Brasil, pode tomar a Amazônia. São pessoas que realmente não sabem o que estão falando. Não, não sabem. Porque a Venezuela está passando por uma crise absurda. E você invadir um país do tamanho do Brasil e pela Amazônia, nem é o objetivo deles, Tiago. Nem é o objetivo deles. Olha, o nosso parceiro do velho general, Albert Caballi, ele fez um levantamento alguns anos atrás, maravilhoso, sobre o aprontamento, o aprestamento militar da Venezuela. E ele fez um levantamento criterioso, porque o Albert é muito criterioso. e ele levantou junto ao CIPRI sueco. Nos últimos anos, a Venezuela aumentou as importações de material de controle de distúrbios civis. O exército da Venezuela, hoje, ele não é um exército com grandes preocupações táticas, estratégias. É um exército preocupado com a questão interna. É praticamente uma tropa de choque. Exatamente. A definição melhor é essa daí. É uma tropa de choque. A preocupação deles, hoje, é essa. Isso é um levantamento que o Albert fez. Ele mandou para mim, eu analisei, para, de fato, a tendência. O pessoal não vê isso, não olha para esse lado. Mas é... Querer criar um fantasma militar na Venezuela, a pessoa é bobagem.